Música Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E eu lá do seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou todo exclusivo seu Eu sou abençoado Sou vivo e obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia vem as tentações Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Salve, salve, amigo internauta Bem-vindo, bem-vinda Você que nos acompanha Desde já queremos agradecer a vossa presença Agradecer todos os vídeos compartilhados Todas as curtidas Enfim, é você que faz com que o Web TV Play Continue sendo, graças a Deus Esse grande sucesso Hoje, aqui nos estúdios O assunto de hoje, o tema O ritmo de hoje é a música gosta Uma galera incrível Estar aqui nos estúdios Pessoal profissional Uma equipe que toca E muito por onde passa E o nosso entrevistado de hoje É Zaqueu Tudo bom, Zaqueu? Tudo bom, boa noite Bom, aqui nos estúdios O objetivo do nosso programa É sempre trazer e mostrar os talentos De nossa região Destacando aí Em nossa cidade Em nossa região Todos aqueles que Que tocam em algum lugar Ou em um determinado local Pro de passo Nas igrejas Aqui de Aguaruna Nós temos Esse grande músico Que é acompanhado Também do Jonathan Nascimento E do René Que em vários locais A gente pode acompanhar Em várias igrejas De Aguaruna A gente acompanha E pra falar um pouquinho Sobre esse trabalho Sobre essa vocação Vamos dizer assim Um dom Recebido de Deus E apresentado hoje Pra todos vocês Vamos conversar com o Zaqueu Ele que é o nosso convidado De honra Aqui no programa E conhecer um pouquinho Da sua história Conhecer um pouquinho Da sua trajetória Saber por onde você Os locais onde você Se apresenta Mas agora Eu queria te perguntar Zaqueu Onde e quando Você aprendeu a tocar E qual foi o instrumento Eu nasci Fui criado No Mato Grosso Sete quebas E Eu aprendi a tocar Com 12 anos Meu primeiro instrumento Foi o violão Um tagima E Eu aprendi Com 12 anos E decidi Levar isso adiante Com os 15 Após a perca Da minha mãe Eu preenchi Aquele vazio Com a luz E estamos Desde então Seguindo adiante Legal Legal A nossa história É um pouco parecida Eu também perdi Meu pai Quando tinha 15 anos E comecei também O mundo da música Por aí Olha só que interessante O instrumento Que você aprendeu Foi o violão Os primeiros Sempre são É o violão Eu acho que o violão Não só porque Nós estamos falando Agora de música Mas o violão É um instrumento Que todo músico Se baseia Nele É sempre um dos primeiros Que a gente aprende É o que nos faz A gente conhecer Um pouco da música E após o conhecimento Seu primeiro contato Com o instrumento Com o violão Você já começou A tocar igreja Como é que foi Seu envolvimento Diretamente Na verdade Foi na igreja Quando eu tinha 12 anos Na realidade Eu venho de uma família Muito simples Então com 12 anos Eu fui adotado E nessa família Tinha um violão E o pastor Ele era o dono do violão E as vezes Quando ele saia Eu pegava o violão Que ele não gostava muito Então quando ele saia Eu pegava o violão E ficava batendo Sem noção nenhuma E ali foi aprendendo Legal Dentro desse contexto Entre violão E aprender a música E a voz O vocal também Foi se ajustando Foi 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 se moldando O violão e voz Isso Foi se encaixando Acredito Um ajudando o outro Sim, sim O violão não saia nada A voz desafinada Mas aí Com o tempo Foi Foi Saindo alguma coisa Muito bom Muito bom Você tem um tipo de voz Muito bonito Alcança notas Incríveis Uma altura Muito boa Tenho certeza que Para a glória de Deus Você vai cantar Por muitos e muitos anos Vamos ouvir mais uma canção sua Ou uma que você Costuma cantar por aí Vamos lá Vamos lá Ouvir o meu Senhor Ouvir o meu Senhor Bater na porta E o meu coração Teimou Eu não vou parar Gastar em minha vida Seus pés Eu não vou parar Gastar em minha vida Gastar em minha vida Seus pés Eu tenho fogo encerrado em meu pé Eu tenho fogo encerrado em meu pé Eu não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Muito bem Você acabou de cantar Essa aqui Que você gasta o seu tempo É gastar o seu tempo Fazendo a vontade E é o que você gosta de fazer Servir a Deus É realmente Bom Você No violão Cantar Louvar Enfim Participar das Das celebrações Dos cultos Né Isso é bom? É É muito prazeroso Porque Eu não vejo Eu não me vejo Fazer outra coisa A não ser fazer Aquilo que Deus me chamou Para fazer Que é Levar a mensagem encantada A todos Aqueles que Que necessitam Que precisam Né E Pra mim É É muito prazeroso Servir a Deus Porque Deus me chamou Para isso Então Dentro de mim Arde Uma vontade imensa De fazer a vontade De Deus Então O seu dom O seu dom O seu dom Sua Sua característica Né Em outros lugares Ou em outros momentos Né Que Desagradam Até mesmo O Criador E quando a gente Da alegria Da alegria De estar aqui A presença De pessoas maravilhosas Né E cantar Mostrar Aquilo que a gente Sabe fazer Mostrar a alegria Do cristão Né Esse é um dos objetivos Muito bom Você tem planos Assim Ah Na música Eu vou gravar CD Eu quero Servir o que eu posso Seus planos Para a música Dentro desse contexto Góspel Sim Sim Tenho Tenho Bastante planos Até No caso Eu falo bastante Com a minha esposa Que o meu sonho É gravar 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 E gravar Sempre com o intuito De exaltar O nome do Senhor Né Nada pra mim agora Então Sim Tenho bastante planos Eu acho que o objetivo E o sonho de todo música Tem pelo menos Um CD gravado Uma autoria sua Eu gravei um CD Tive esse prazer Essa honra De poder ter um CD E gravar Mas tenho certeza Que Esse dia vai chegar A presença do seu talento Aí Já teria Já teria gravado É uma questão De oportunidade Uma questão de tempo Assim você vai Adquirindo experiência Vai ficando conhecido Né E depois Só falta ir compor Então Com a ajuda Dos grandes músicos Aqui da nossa cidade Pode ter uma composição E envolver todos eles Né Muito bom Sabemos que a Maria A Maria também Eu gostaria que a Maria Um dia viesse aqui Cantasse pra gente também É um grande talento Aqui da nossa cidade Né E a gente não pode Perder Essa oportunidade De estarmos aqui No livro Quem sabe Né Vamos lá Até falando Da Maria Eu tenho As minhas agendas E quando não Não estou Fazendo Cumprindo elas Eu estou De baterista No Ministério Terceiro dia Que é Da Maria Silva E é onde Nosso maestro Jonathan Nos Nos guia ali Na música Às vezes Nos puxamos De orelha Mas assim Quando não estou Só eu E meu violão Estou com eles Pessoas maravilhosas Que Deus coloca No nosso caminho Para a gente Trilhar junto Aprender junto E servir A Deus junto Onde o nosso líder É o Renê Pessoa maravilhosa E a gente faz A obra de Deus Por onde A gente é chamado A gente vai levar A palavra de Deus Que legal Eu fico imaginando Que bacana Que bonito Que seria esse grupo Tendo você como Baterista O maestro Jonathan A Maria Que cantam muito bem Olha só Que legal Que grupo Eu já vi sim Já assisti Alguns ensaios De vocês E fiquei muito Muito contente De saber Que aqui na Jaguaruna Tem uma qualidade Muito boa De músicos Que servem A Deus também Parabéns pelo trabalho Que Deus os abençoe E vocês continuam Ser essas pessoas Maravilhosas Simples De coração Eu acho que Essa simplicidade Que vocês passam Para mim Nosso amigo Internauta Tenho certeza Que também sentiu Isso irradia E deixa a gente Muito feliz A gente que também Participa da igreja E tem esse contato Espiritual E sabemos Da importância De se tocar De se cantar De servir Obrigado Zaqueu Obrigado Renê Pela presença O Tiotra Também Que nos presenteou Com esse maravilhoso som São como eu falei Grandes músicos De nossas cidades E vocês tem que se orgulhar Disso Cantam e tocam Muito bem Parabéns Que Deus os abençoe Vamos De mais Zaqueu Música Amém. 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 Amém.